A pandemia trouxe um desafio para muitas casas espíritas. Trazer um curso mais condensado do Espiritismo de aproximadamente seis meses a um ano. E um grande aliado dos dirigentes para esse curso tem sido o livro Despertar de Haroldo Dutra Dias. Porque ele traz diversos assuntos do nosso cotidiano, como as causas das aflições, a justiça divina, o segredo da reforma íntima, nossa relação com Deus, as fraquezas da alma, quem eu sou, educar sentimentos, como nos renovar, pensamento e vida, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, o homem de bem, pátria do evangelho e transição planetária, qual é o sentido da sua vida, a felicidade é deste mundo e quem são os trabalhadores da última hora. Gente, cada capítulo estudado nos cursos tem trazido debates, muito aprendizado. Então ele é um grande aliado da casa espírita nesse momento de retomada dos trabalhos para incentivar as pessoas a aprender a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa. E Haroldo Dutra, com uma linguagem leve, gostosa, nos traz a importância de estudar as obras de Allan Kardec, as obras de André Luiz, de Emmanuel e tantas outras. Então, despertar de Haroldo Dutra Dias.